E olha só, em atenção papais, atenção mamães, quem tem que trabalhar, né? Deixar as crianças lá no Cimei, né? Vão ser bem cuidadas. É atenção, porque agora é momento de pré-matrícula, pré-matrícula para os alunos que vão precisar aí de vagas em Cimeis aqui da capital. Natália Mendonça volta agora à tela do balanço para trazer todos os detalhes. Prazos, como é que vai ser feito e tudo mais. Natália, contigo. Ô meu Deus, eu fico vendo essa mãezinha aqui, esse nenenzinho de cola aí, pensando, gente, já vai deixar no Cimei? Já vai, porque já pode. A partir dos seis mesinhos de vida ali, já pode deixar no Cimei. A gente sabe que é uma luta danada, todo mundo quer deixar, porque realmente é muito bom. As professoras, as cuidadoras, as pessoas que trabalham ali realmente se dedicam demais. É uma coisa muito especial para essas mães, principalmente para aquelas que precisam trabalhar, né? Eu vou conversar aqui com a Clarice Lene Paula Domingos, ela é superintendente de gestão e inovação de rede. Vai contar para a gente como é que funciona, então, essa pré-matrícula, essa matrícula, é tudo feito pelo site. Primeiro essa pré-matrícula para depois fazer a matrícula. Como é que funciona? Um pré-cadastro, na verdade, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, hoje nós abrimos, né, a partir agora do meio-dia, a pré-matrícula para as crianças do Cimei. Então, todas aquelas mamães, aqueles papais que desejam empleitear uma vaga no Cimei, tem que entrar no site da Prefeitura de Goiânia, aliás, da Secretaria Municipal de Educação, lá no ícone é matrícula e clicar e fazer a sua pré-matrícula para o Cimei de Goiânia. Aí você estava falando que para fazer essa pré-matrícula, eu vou falar o site aqui agorinha, primeiro o pai tem que ter feito um pré-cadastro. Exatamente. Nós abrimos anteriormente os pré-cadastros. O pré-cadastro é onde o pai vai colocar todos os dados, os dados pessoais da criança, o CPF é muito importante, o CPF da mãe também ou da responsável. E através desse pré-cadastro, hoje, nós começamos a fazer as pré-matrículas. Quem não fez o pré-cadastro, dá tempo de fazer hoje mesmo, terminou ali, já faz essa pré-matrícula. Lembrando que a matrícula é efetivada quando o pai ou o responsável vai até a escola. Dizer realmente eu quero essa vaga. Exatamente. A pré-matrícula é feita pelo site e a confirmação da matrícula é muito importante. Os pais têm até 10 dias úteis para confirmar essa matrícula. Mas a gente sugere que assim que o pai fizer a pré-matrícula, ele procure o Cimei e faça a confirmação da matrícula para realmente garantir essa vaga na Instituição de Educação Infantil. Então atenção ao site aqui, você que está assistindo a gente, você que já vai até tirar uma foto aí da tela. O site é o sme.goiania.gov.br. Vou repetir, sme.goiania.gov.br. E a questão das vagas, hein? Esse ano tem mais vagas. Sim, nós temos ampliado bastante a questão da educação infantil em Goiânia. Goiânia já é uma das capitais que mais atende a educação infantil em tempo integral. Então nesse ano de 2023 vão ser disponibilizadas mais de 9 mil vagas para crianças na educação infantil do Cimei, totalizando quase 15 mil vagas de educação infantil entre pré-escola na escola e educação infantil creche no Cimei. Para o Cimei eu falei aqui que começa com 6 meses, é tão nenenzinho, gente, mas as mães precisam, a gente sabe disso e vai até que idade? Exatamente, o Cimei é de 6 meses completos até 31 de março desse ano, até 5 anos e 11 meses completos também até 31 de março, porque 31 de março é a data de corte das idades para cada etapa da educação infantil. A rotina da criança ali dentro é muito gostosa mesmo, não estão ali só para ficar, para passar um tempo não, realmente aprende alguma coisa, tem um lanchinho e tudo mais, né? Exatamente, o Cimei ele tem um atendimento integral, onde é oferecido 5 alimentações, né? Desde o café da manhã, a colação, almoço, o lanche e o jantar. Além disso, todas as atividades pedagógicas são programadas, preparadas para atender aquela faixa etária. A faixa etária, seja da criança com 6 meses, como você disse, que é realmente muito pequenininho, mas as pedagogas, elas são preparadas para fazer atividades cognitivas, atividades que vão realmente fazer o desenvolvimento dessa criança. Obrigada pela entrevista. E é o que ela disse mesmo, ajuda demais nessa questão do desenvolvimento, né, Branquinho? Olha lá o tamanzinho, de mochilinha nas costas e tudo. Vai cedinho, vai até com o cabelo tudo despenteado, os olhos tudo remelados, mas é bom demais dar conta. Os meninos gostam de brincar, dormem lá, aprendem, lancha, a melhor parte é lanchar, né? É, tem cinco, hein? Daqui a pouco, então, a gente volta, Natália. Agradeça aí o pessoal da Secretaria Municipal de Educação. Manda um abraço para o doutor Bessa, secretário, meu amigo. Valeu, obrigado por todas as informações. Daqui a pouco a gente volta. SME, viu, gente? S de Secretaria Municipal da Educação, ponto Goiania, ponto Go, ponto Gov, ponto BR. Não perde o prazo, não. Entra lá, já faz agora a pré-matrícula.